Música Acabou de presenciar então uma performance do General Jean que está quente pra cacete. Bicho, é normal isso ou não? Tocar naquele calorzão com aquele lugarzinho pequenininho apertado. É, aqui é os inferninhos que a gente faz. Temperatura alta, todo mundo esquentado mesmo. Todo mundo acaba ficando um pouquinho mais.